Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos de Chico Web, estamos aqui com mais um vídeo chegando na casa da nossa amiga Dona Rosilene, dizer que hoje é os preparativos para o aniversário da nossa amiga Maria Eduarda, já é 5 horas da tarde e parece que eu não estou vendo ninguém aqui, Lai, o que é que tu acha? Só a zoada desse freio, que eu mandei arrumar o freio, mandei e ficou deceito fazendo zoada, mas temos preparativo ali, olha só, pois é tem que, olha a zoada do freio, parece que o freio está agarrando, ficou foi pior, vamos encostar aqui, vamos encostar, meu Deus do céu, Lai, você vai tirar esses, vamos chegar aqui meus amigos, vamos entrar aqui, ver como é que está por cá, eita, ei de casa, está bonito, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, cheguei atrasado não? Não, é? Como é que ele está por cá? Está bem, nós estamos bem, José, estamos bem? Ei, boa tarde, boa tarde, hoje é aniversário de quem? Eu, é seu, é? E você, como é que você está? Está bem, José, eita, olhando para cá, está se aproximando, né? Está, está ficando bonito, né? Está ficando bonito, né? Que maravilha, né? E está chegando aqui com os refrigerantes, gente, olha só, o nosso amigo Lai, olha aí, você quer aqui, relente? Queremos, para nós não comer só o bolo, né? Para nós não comer só o bolo, o bolo já está por aí, tá? Vai chegar já, já, vai, E aí, Maria Eduardo? Bora tirar foto aqui, isso, Você quer prato, Pedro Rosinha? Tira foto, mas as meninas, olha só, olha só, é, valeu, coisa é isso aí, valeu, coisa é isso aí, Maria Eduardo, dá pipoca para os meninos, né? É, eu quero, Eita, cadê as convidadas que são só esses, né? Não, não, acho que é muito, é maravilhoso. Não dá falta vir mais gente. Cadê a Janaína? Não vai vir hoje, não? Ela disse que vinha até agora, não pegou. Foi feito corrido pra ela e as filhas dela? Pra Janaína. Você convidou a Janaína, convidou? Convidou? A Duda mandou uma mensagem pra ela, convidando ela. Foi? Que maravilha. Que maravilha. Dizer que o bolo tá chegando, meus amigos, olha só. Eita, e é um bolão, viu? Rachou aqui? Rachou? Vou botar as flacas. Boa noite aos nossos amigos, né? Isso. E amigas. Mandar um abraço aqui aos nossos amigos, seus de pé, dono Mazé. É por isso que eu não gosto de falar o nome dos nossos amigos, porque a gente pode esquecer de alguém, mas... Mas tá tudo ali, guardado. Tá tudo guardado, né? Mas cadê o bolo? Tá lá dentro. O bolo passou direto, mãe Eduarda. Falou, e ó. Falou, e aí agradecer a todos, né? Todos os nossos amigos. Você assistiu agora o último vídeo? Assistiu? O de ontem não, né? O de ontem? É. É. Você já botou? Já? Não vindo, não. Viu, não? Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Aí, só agradecer, né? Dizer que... Quando esse vídeo aqui for pro ar, talvez a casa do nosso amigo Rosane já está coberta, viu? Como esse vídeo só vai... Hoje é domingo, esse vídeo só vai pro ar lá pra quarta-feira. Então, é... Talvez a casa do nosso amigo Rosane já vai estar coberta, viu? Sim. Aí, a gente agradece a todos, né? Agradecemos. Agradecemos a cada um deles e delas, abençoe e dêmos saúde pra eles, né? Muita saúde, né? Dizer que a dona Rosane está passando um momento feliz, né, dona Rosane? Um momento de... De saber que eles se mudam em muitas pessoas boas, né? É, sim. Você está feliz no momento de hoje, né? Trouxe, né? Tá, né? É isso aí, meus amigos, viu? O nosso foi o rosto, mas ela fazia isso, viu? Agora é pra cá. Uma. Não, tira a mão da mão. Eu fui o pé no amor. Como é que tá indo assim, Adé? Chegou os meninos, os meninos começaram a aparecer, viu? É. Bora, sim. Aqui é o pé do calor. Bora. Aqui é bem animado. Aí é bem animado, né? Maís, olha lá, Maís. Pronto, aí. Que chique. Tira o outro. E eu vou dar um sorriso. Dá um sorrisão. É pra cá. É pra cá, Duda. Eu pulei, pula lá, pula lá, pula lá. Vamos botar. Entrou? Menino, tô me derrindo, vai. Então, Maís, fica bem aqui na mesa, derrindo a menina. Vai. Não ficou muito boa, não. Olha, é pra cá. Olha, você. Tu tá bem já direito na cabeça. Vai. É pra cá, todo mundo. Bota o braço na Duda. Tá assim, Jão. O outro braço. É, e assim o outro. Eles não se acertam. Eles não se acertam. Eles não se acertam. Pera pra cá. Tô, Yão. Tá, se a Cade não fecha a boca. Agora é a tua, você. Vai cá. Vai que a foto é a minha. Não bota. Não bota. Eu vou tirar. Olha lá. Quer pra mandar pra mãe? Porque a Duda quer fazer um quadro. Tudo lá, mas tu muda. Não bota. Não, Bota ainda. Tá. Pera, vai ficar bem aqui? E o outro, né? Não dá bota. Não dá bota. Tá feito. Joga. Bota de quê? Vem aqui. Bota de. Pô, solteiro, pô. É. Tá um bota de. Não dá bota. Vai. Torre. Ah, Duda, assim não. Vai. Assim, ó. Bota a mão na cintura. Botar a rabiola nela. Boga. Para aí, mãe. Não dá certo. Foi no mesmo? Vai. Bota o dedinho aqui. Ria! O meu bota o dedinho aqui, ó. Cara, ainda. Deixo lado, Duda. Tá. Tá aí o colo. Tá. Tá tudo bem. Bora, o boludo. Bem rápido, bota. Chegou o boludo. Fala, Duda. Tira. Olha, Duda. Rela, Duda. Pera, tirou a bota. Tirou a bota. Bem-lhe, Duda. Vou tirar o bota. No bota. Vá. Cadê? Olha a câmera. Faça a câmera, Mari Eduarda. Tá bonita. Olha. Olha. Vai só. Olha. 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 É, basta plantar as cama para ela Bota a mão na pintura Bora Vai tirar logo a foto neném Eu já tirei a foto É para tirar tudinho com o menino tudinho Com o outro menino Vai tirar mais É para cá É para cá Você vai querer tirar foto? Eu quero, eu quero, eu quero, todo mundo tirou foto já? Já Vai tirar foto lá para ele Vai tirar foto de uma rodudinha Vai lá, vai tirar foto Bota aí, bota aí, bota aí Mas tem creme de galinha, tem creme de galinha Só depois de tudo isso, viu? Que nós vamos comer o bolo E o Gael, como é que fica? Manda o Gael no braço Manda o Gael no braço Tira a mão da boca, Gael É para cá É para cá Tira a mão da boca, Gael Sorrida, né? Tira a mão da boca Pronto Tira a mão da boca Tira a mão da boca Não, você tirou com o bolo não? Tira aí Não, mas tirou não, Gael Tirou o seu tom Não, tirei com o bolo também Ai, de novo Bolo que a mãe diz que é para tirar uma réia Bora, Dudu Se eu sumando aqui, você não tem muito bem Isso aí Deixa eu ver Deixa eu ver Eu estou querendo repassar aqui o presente para Maria Eduarda Oi Maria Eduarda, o presente que mandou para você O nosso amigo Odlin, viu? Tá bom? Tá bom? Tá bom Obrigado Fala Obrigado Fala 60 frases Fala 60 frases, olha só, viu? Vem lá do nosso amigo Odlin Lá do... O nosso amigo Odlin de Igarapava, São Paulo Olha só E assim, muito obrigado, senhor Odlin Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado É mesmo, fala 60 frases essa boneca, viu? Você vai apertando lá e ela vai falando, tá bom? Não é, mas é toda, gostou? Muito obrigado, Odlin Obrigado, né? É Você viu o creme de galinha, né Raul? Você viu os cremes de galinha Eu sou a cabeça para baixo Quero ver como é que ela vai falar, hein? Quer ver como é que ela vai falar, hein? Você disse quando ela pensa, quando ela pensa ela fala Isso, ela fala Ela fala Fala A Maria Eduarda agora não quer mais receber de bolo, né Maria Eduarda? Agora é só da boneca, né? Eu vou botar lá Muito obrigado, nossa amiga Odlin Nossa amiga Odlin De Igarapava, São Paulo Obrigado, obrigado, viu? Pegai Pegaia Coraí Pegaio Pipoca Para aí, Matheus Pegaio 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 Pegaio, hein? Gosto cantado, Dona Rosilene? Eita! Quem gosta de puxar cabelo de boneca? Quem? Gosta de puxar cabelo de boneca? Gosta? Eita! Olha o bolo, Dona Rosilene! De repente ela pinteia com a mão É? Oi, boneca! É cabecinho! Oi! Oi! Deu certo? Pera aí Pera aí É quem está amarrado aqui Pera aí Pronto Pronto, olha só Eita! Aperta aí Aperta aí Acho que é aqui Todo mundo apertando Não vai enforcar a boneca não, viu? Oi Vamos apertar É aqui, no bolo A Adriel tem uma dessas mesmas bonecas no rabuz É a imparação da boneca O diabo nunca ia no bolo Gostou Maria Eduarda? É nunca eu É só de menino Doutora, tu leva para o colégio Quando tu leva para o colégio Quando tu leva para o colégio Aí eu leva para o colégio Aí eu leva para o colégio Vai guardar, vai! Olha a capela Olha a capela Olha a capela Pera aí Você quer falar o nome da Duda, né? Não, neném Não precisa tirar não, olha Segura aqui e aí Fala só assim, olha É menina Meu irmão Dizem que estão aqui preparando o creme de galinha Não tá escuro para ir não, Minas? Tá bom Eita, aí é o creme de galinha daquele mesmo, né? Vai, vai! Tá quente, né? Tá quente, né? Tá quente, né? Senta Senta É aqui, ó Logo, o meu, é? Mãe, mãe Eita, olha para mim Mãe Ei Gora que põe Mãe, eu, mãe Gora que p Glauca O que é diferente? Ok I alte O que é o meu favorito? Esse é o meu favorito. Estão se preparando aqui para cantar os parabéns da Maria Eduarda. O que é o meu favorito? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por tudo. É isso aí, meu irmão.